Nerds, é o seguinte, simplesmente de madrugada, pelo jeito, acabou saindo o trailer vazado de Loki 2ª temporada Vazou o trailer Vazou o trailer Não só o áudio, como a gente trouxe aqui no vídeo 2, 3 dias atrás, aqui no canal A gente analisando o áudio do Loki, a descrição que saiu na internet Agora saiu o trailer que tava lá na D23 E a gente vai fazer o que? A gente vai assistir, a gente vai analisar pra ver melhor o que tá acontecendo Vai que a gente consiga criar novas teorias, ver novas coisas E eu só peço uma coisa É só eu e a Dani trabalhando aqui o tempo inteiro dar um baita de um trabalho Eu só peço pra vocês curtirem, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo Pra todo mundo chegar aí e acompanhar isso aqui com a gente Porque sério, na moral, na moral, eu tô hypado demais E hoje é o último dia, o último dia da promoção Compre um moletom, ganhe uma camiseta mais o frete grátis com o cupom moletom E compre duas camisetas e ganhe uma camiseta mais o frete grátis com o cupom camiseta Porque lançamos a nossa nova estampa Encravada, entalhada, em vibranium, energético puro Mano, com uma mensagem maravilhosa por Pantera Negra Sério Aproveitem que é só até hoje Só até hoje Meia noite Depois disso, não tem mais promoção Aproveitem pra comprar agora O link vai ficar nos comentários e na descrição fixado Dado o recado, bora assistir Vou pôr aqui o fone de ouvido pra escutar junto com vocês E um aviso Não, eu vou ficar pausando, comentando Falando com vocês Porque se deixar tudo isso aqui É provável que o vídeo não fique no ar Então eu peço que vocês entendam isso aqui, tá? Bora lá E bora, ó Bora, bora Ó Kevin Feige falou Ah, esse aqui é o primeiro trailer de Loki Segunda temporada E agradeceu a galera, né? Bora lá Ó, o barulhinho do elevador que a gente tinha descrito Só que abre o elevador pra logo da Marvel Eu achava que abria o elevador E parecia O Loki, né? O Loki Eu achei que era aqueles portais da TVA Abrindo igual ele começa na primeira temporada Mas não Olha lá, ó Parece ser o Loki ou Mobius Lendo um livrinho da TVA, cara Isso aqui tá bom demais, tá bom Cara, eu tô hypado pra essa série Pô, amor, pega ali Cadê? Galera, olha só O Loki tá lendo esse livro aqui É o livro da TVA, cara Olha isso aqui Só que tá em vez de ser escrito TVA Tem escrito Loki, ó Uh Olha lá Atrás aqui tem, ó O simbolizinho da TVA, ó Mó da hora, maluco Caraca Obrigado, Mario Por mandar esse livro aqui Ali tá todas as teorias Que vão acontecer no MCU Que eu faço o vídeo depois Que a própria Kevin Feige mandou Pra eu acertar alguns vídeos aqui no canal Olha lá Loki, 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 Loki Ó Ele tá meio agressivo, né? É, ele tá curioso Ó, agora calma lá, ó Eu não tinha visto o Loki atrás Ó, é o... Cara, é o Loki Então não é o Loki Deve ser o Mobius Talvez lendo o livrinho E o Loki chegando lá Por elevador também, ó Tá tudo escuro É igual a descrição, cara Tudo escuro em volta dele Parece mais sombrio Sem luz Ó a musiquinha Tum, 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 tim Cara, muito massa a musiquinha Só quero dizer que o Loki é lindo Nossa, ele nem apareceu direito, Daniel Pois é Imagina quando aparecer Uou Mano Que viagem é essa, véi? Ó lá, ó lá, ó lá De novo, de novo, de novo Ó, ó Caraca É um glitch, né Parece que ele fica Cara, é muito diferente A galera tava falando Que parecia O negocinho da TVA Indo pra frente e pra trás Quando ele zoava com a B-15 Ou quando o Mobius Botava ele de volta no lugar Ou com uma ghost E não tem nada a ver Parece que o corpo dele Tá se contorcendo Parece até meio aterrorizante, né? É Caraca, maluco E olha pra trás Parece a porta Da qual ele veio Ó, é a TVA, cara Tá exatamente a TVA Do final Da primeira temporada Sabe quando ele corre Ele começa a olhar pros lados A TV tá em estática E aqui tá tudo ramificando É a mesma TVA É o lock Beleza Tá Não tenho o que adivinhar Aqui agora Isso vai soar estranho É basicamente o mesmo áudio Cara A música é muito Ó lá É Ele vai pra frente Pra trás Caraca Ó lá, mano Gente Isso aqui é completamente novo Completamente novo Nunca visto antes Esse lugar aqui Eu vi Coisas horríveis Terríveis coisas Parece que ele tá conversando Com mobs aqui Nessa cena, né? Calma Eu quero voltar nessa cena Aqui de novo É alguém abrindo uma porta, né? Mas não é o lock Aqui parece que ele tá Naquela sala de interrogatório Da TVA E eu tô achando Que essa parada Ele falando Eu vi coisas horríveis Não sei o que É exatamente no final Da primeira temporada Quando ele encontra O mobs e a B15 Ele começa a falar Que tá vindo uma guerra O cara vai criar uma guerra E tá tudo ferrado Depois que a Sylvia matou Aquele que permanece E aí o mobs e a B15 Vão interrogar o cara Eu acho que essa frase É dele Nesse interrogatório com ele Aqui é o mural Que a gente tinha falado Ó O lock Aquele bastão na TVA Não dá pra ver Quem que é essa pessoa Aqui do lado Eu acho que deve ser Talvez só um guardinha Da TVA Não sei É Aqui ó Tá os timekeepers Com a linha do tempo sagrada Dele segurando na mão E aí ele começa A desintegrar a parede Caralho Caralho Ó o mobius ali Caraca maluco É o mobius E outro guardinha O cara desintegrou a parede Apareceu Um dos timekeepers Com a cabeça decepada Parece a cabeça decepada Da Sylvia É lembra que ela decepou A cabeça do cara Lá no quinto episódio E aí a cabeça Três cabeças diferentes Do próprio Kang Cara Ó Uma com o capacete E a outra não Cara Igualzinha a descrição Que a gente trouxe no canal Next Summer Ou seja A partir de junho Maio Até julho Agosto Vai ser essa série do Loki Entre esses quatro meses Entre o mês 5 E o mês 8 Nossa Eu tô muito ansioso Nunca visto antes Isso aqui E a biblioteca Ó a biblioteca Cara Parece uma loja De brinquedo Né O piso Assim colorido As coisas coloridas E tá vindo o cara Aqui ó Voando e descendo A TVzinha Na TVA Que a galera se comunica A Sylvia Num sofá Escutando música Num fone de ouvido Ó o carinha Das joias do infinito Realmente ó A descrição é que ele tava Desesperado Preso em um lugar Pequeno Mas na verdade Ele só tá andando Num corredor escuro E parece que É Parece que dá pra ver Alguém atrás dele Parece que ele tá sendo preso É ó Tem alguém atrás dele É como se tivesse um guarda E ele tá com a roupa De presidiário da TVA Parece um telhado Dá pra ver um rio aqui Um lago Luzes lá no fundo Uma cidade talvez Não parece ser a TVA É uma mulher com vestido Beleza É uma noite de cinema É igualzinha a descrição Tanto que já vazou Umas fotos dos sets de gravação Da galera no cinema Assim E dá pra ver até um quadro Do Kingo Um pôster do Kingo Um filme do Kingo No passado E é antigamente né Porque tem uns carros Antigos E tudo na rua Exato O Mobius Com Smoking Abre uma porta Olha A Ravonna Ranslayer Presa Cara A última vez Que a gente viu ela Ela era abrindo Um portalzinho Na TVA Indo se encontrar Com alguém Vou atrás do livre-arbítrio Amando da própria Miss Minutos Ninguém sabe o que é agora Guerra está a caminho Soldados da TVA Lutando contra o Loki Ah eles dando magia Finalmente né Loki correndo Num beco TVA aqui TVzinha Só que ó Parece que tá uma parada Destruída Tá vendo Será que não é biblioteca aí Não parece ser Parece que ser aquele lugar Onde que ele e o Mobius Almoçavam Dois Lokis Na mesma cena Cara Loki Mobius Loki What Caraca Maluco Mano Que lindo Ele tá em outro universo Sim Com certeza E ele tá com o Loki Igual a ele Do outro universo O Loki da TVA Com o Mobius da TVA Do universo principal Foram pra outra linha Do tempo De outro universo Conversar com o Loki Desse universo Mas a gente não sabe Se esse Mobius É da linha principal né Pode ser o Mobius Dessa nova linha Que ele fez amizade Também Ó calma lá Muito rápido a cena É o Loki Jogando a pessoa Pra trás Loki e o Mobius Olhando Umas duas mãos Abrindo uma porta Falaram que eram Garras Abrindo uma porta De um monstro Na verdade Só uma pessoa Tentando abrir a porta O Mobius Com um negócio espacial Parece Nunca vimos antes A mulher aqui Mobius Desesperada Loki Caindo Ou Pode ser a continuação Daquela cena Que tava quebrado O Vitral Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Conversinha Conversinha No jantar Cara É igualzinho Do jeito que saiu A descrição Quase Um pouquinho De frente Algumas cenas Mas foi muito Da hora Ver As cenas Foi muito Massa ver As cenas Não dá pra criar Muito teoria Porque não dá Pra ver as coisas Direito Mas o que deu pra criar A gente já falou aqui É sério Tô muito hypado Tô louco pra esse trailer Sair Em qualidade Perfeita Pra gente poder assistir E pegar todos os detalhes Cara Mano Se inscreve nesse canal Que quando tiver mais coisas novas Assim A gente vai trazer em primeira mão Aqui pra vocês Até o próximo vídeo E Tica tica